A Constituição Brasileira, que foi promulgada em 1988, ela preservou e garantiu a todos os cidadãos brasileiros o direito universal à saúde e deu a obrigação de prestar esses serviços ao Estado brasileiro. E, nos artigos, ela vedou a participação de capital estrangeiro na assistência à saúde. Mas, quando nós vimos aqui entrar de contrabando, numa medida provisória, a abertura do serviço de saúde ao capital estrangeiro, ficou claro que esse era um hobby indevido, pouco republicano e de violação da Constituição Brasileira. Então, o que nós estamos fazendo é voltar a essa lei que foi promulgada e anular essa parte, fazendo uma emenda à lei, anulando essa abertura ao capital estrangeiro, que foi colocada, no último dia do ano, em contrabando, numa maioria forjada dentro da Câmara de Deputados. É necessário que nós façamos isso para que, de fato, o dever do Estado prevaleça na assistência à saúde à população e a assistência à saúde envolve promoção de saúde, assistência e recuperação e reabilitação. Isso é necessário que o Estado tenha essa responsabilidade e que o cidadão tenha preservado o seu direito universal a todos esses atendimentos, com equidade, com integralidade. Ou seja, todas as necessidades sejam respondidas pelo Estado brasileiro pelos entes federados que compõem o Sistema Único de Saúde.